Primeiro quero pedir desculpa a novos colegas vereadores e a casa pelo atraso, nós estávamos na capital e por conta desse feriado aí a gente percebeu que pra chegar aqui foi muito difícil o tumulto, mas nós fizemos um acordo e nós tínhamos que cumprir esse acordo, então por isso pedindo desculpa desde já, mas estamos aqui para fazer aquilo que nós acordamos. E justificar a falta do vereador Russo que ele pediu, a gente sabe que faleceu um rapaz da Nova e ele está lá acompanhando a família, o vereador Juca também estaria aqui conosco porque foi uma coisa que nós fizemos, mas por conta dessa questão do transporte não foi possível ele vir, mas estará lá de Salvador acompanhando a sessão. E quero aqui enaltecer o trabalho que foi feito, a mudança do texto original e mais uma vez deixar, enaltecer o papel do Legislativo. É pra isso que existe o Legislativo, para fazer essas observações importantes que foram feitas ao texto, o sindicato conversou com o pessoal do IMUP, conversou com o Tuto Cassiano, assessor da casa, da prefeitura, e esse entendimento por todos foi louvável. E aqui temos um texto, às vezes a gente fala que um simples parágrafo, uma simples alínea, talvez modifica a vida das pessoas, pode ser um grande ganho ou pode ser um grande prejuízo. E a gente, ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, todos nós temos as nossas parcelas de contribuições também a dar. Então, qual a importância foi, doutor, esse acordo, essa conversa, foi importante ter esse prazo aí de oito dias, o presidente fez o acordo com a gente, estamos aqui para dar o nosso voto, dar a nossa contribuição, não por estar aqui mais cedo, mas fiquei feliz. Já li aqui a indicação que foi apresentada, a emenda, e tão bem acolhida. E ao entendimento de todos, esse projeto, que a gente sabe que é um interesse, que tem interesse, e que, diretamente, ele impacta na vida dos servidores do município, assim também como dificulta o município a emitir a sua certidão negativa de débitos previdenciários para conceder, ou celebrar, melhor dizendo, convênios e contratos, sem essa certidão, não tem como. Então, essa é uma maneira de legalizar a previdência do município e dar ao município a oportunidade de contrair agora convênios, porque, sem isso, ele não consegue emitir a certidão negativa de débitos previdenciários. Então, isso é importante, tanto para a Câmara, como para o município, assim como também para os servidores, que agora terão uma segurança melhor. Esse é o desejo dos servidores, sempre foi esse o desejo, que pudesse, nesse reparcelamento e parcelamento de débitos previdenciários do município, houvesse essa vinculação diretamente ao FPM. Mas, até então, isso era insuficiente para ter essa garantia e essa emenda, ora apresentada, e a que vamos votar, vai um pouco além, porque isso não é só desse gestor, é qualquer gestor vindouro que virá, terá que cumprir, obrigatoriamente, essa regra que está sendo colocada. Então, agradecer ao presidente pela compreensão, pelo acordo, justificar a falta dos dois vereadores, mas se aqui estivesse, estaria votando também. E nós viemos fazer esse esforço máximo para estar aqui, ainda que é um horário atrasado, mas estamos aqui para cumprir com o nosso acordo e dizer sim ao projeto, porque é um projeto realmente meritório e digno do nosso voto. O projeto de lei de número 548-2022, de autoria do Poder Executivo, está em primeira votação. Os vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, os que estiverem em conta, se manifestem por favor. O projeto de lei de número 548-2022, de autoria do Poder Executivo, está aprovado em primeira votação. A palavra está com o vereador, velho.